. . . . . . . . 4 a 0 pro bolo! 1,5 a 0 meu filho! E aí Devinho, feliz? Vom boi, é muito! Meu querido, de cada 10 pessoas que estão vendo esse vídeo só 3 são inscritas no canal, então vai aqui nesse botãozinho vermelho embaixo que a sua inscrição é primordial pra eu continuar com o canal um cliquezinho teu aqui e uma inscrição que vai me ajudar demais vai ser uma baitão, eu vou ficar muito feliz mesmo se você pudesse se inscrever aí, tamo junto! Olha o meu almoço aqui galera, no Popaz, ó 24,90 aqui ó, hambúrguer de frango, batata 3 tiras de frango e suquinho ali ó, vamo que vamo! Você torce pra quem? Eu não torce pra ninguém! Ninguém? Olha o trânsito que tá pra chegar no Allianz, eu tava no Uber ali galera que eu tô com o pé machucadaço torci o pé ontem e não tô conseguindo andar direito, cara tá doendo demais mas aí tive que descer ali, falta uma hora pro jogo olha como tão as luzes aqui em frente ao Allianz foi fantassa, já faltou uma hora pro jogo e ali pra trás só passa quem tem ingresso galera eu vi ingresso aí sendo revendido a 300, 250 tá mais ou menos esse o preço aqui dos cambistas Olha a festa da torcida Alphi Verde aqui Fumaça! Olha como é que tá aqui ó, Fredão ali participaram da transmissão no YouTube ali ali o Xavier Paulistão você já sabe onde é que é meu filho o final é no YouTube, transmissão tá vendo aqui galera, a Leila Pereira presidente do Palmeiras que honra tá aqui ó um campo pra vocês Galera, tô a metros aqui da frente gente, o Palmeiras ó são de 2 metros aqui ó um monte de gente importante aqui pô que honra o Fredão ali dale dale tá cocante, o mascote tá cocante olha lá gostei o mascote bonito hein você é bonitão, você é bonitão Kai olha o outro também, o outro também bonito ó o Daniels foi emocionado pela torcida galera nós estamos pesquisando Nela o querido João Olha lá o mosaico do Abel Ferreira, no meio, olha o espetáculo. Palmeiras, meu Palmeiras, meu Palmeiras, meu Palmeiras, meu Palmeiras. Passando o Paulistão, que linda! Quem vai levar a Palmeiras para São Paulo? Palmeiras, meu Palmeiras! Mancha, o que tá nesse setor agora? Vamos ficar aqui, olha. Olha aqui a visão do pessoal aqui, dos sócios da Vante, olha. Tem um telão, eles tão vendo por aqui, olha. Acho que tem pouco delay. Mas não dá pra ver o campo não, mas porra, baita iniciativa do Palmeiras de fazer isso aqui, hein? De graça? Baita iniciativa. Palmeiras, Palmeiras, Palmeiras! O júri para analisar o bairro! E aumenta o som da cozinha! Palmeiras, 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 Palmeiras! Palmeiras, 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 meia Paulo! Ali, corre! Pmenta! O Júri para analisar o margem! A CIDADE NO BRASIL 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 Está jogando aí O jogo está bom O coração está na ponta Boa, estamos juntos Meu querido, para você O Countryado Ground para tudo sobre o seu Clube do Coração Seja Palmeiras Seja São Paulo Seja outro time Você tem que ir no aplicativo do Anfug Para acompanhar Tempo Real Notícias Classificação Então vai aqui Nesse linkzinho Primeiro linkzinho que está na descrição Você baixa o aplicativo Totalmente gratuito E não perde nada Tudo que está acontecendo No futebol brasileiro No futebol mundial Você vai ficar antenado De tudo Eu recomendo Eu utilizo o app Baixa, baixa aqui Começa-se o segundo tempo, Palmeiras 2 São Paulo Zé, olha que espetáculo aqui, as bandeiras verdes e brancas aqui na mancha, olha isso galera! Aplausos Palmeiras 3, olha que espetáculo, valeu, 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 vale Olha a boleta ali de cima de mancha, galera! Olha isso! Olha o carrinho ali, olha a câmera em cima, sei lá, vai que da hora, curtiu pra caramba! Até o setor aqui do Enxergo Pouco cantando ali, galera! Tente jogar palma e coração, valeu, tem que morrer! Vá! 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 Você viu quem está lá? A onde? Pra trás de você, pra presida do Palmeiras, ali. Isso é ali lá? Só te dou a informação lá. Tchau! Aplausos Marcelo O Palmeiras Vamos 4zelf Aplausos Os amigos, 4 a 0 para o Palmeiras, 4 a 0. Que é isso que revoltaram a espetacular virada do Palmeiras e senhor de São Paulo. O que é isso? O Palmeiras é o campeão, 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 uma virada histórica. O Palmeiras é o campeão, o Palmeiras é o campeão, o Palmeiras é o campeão. Olha o Clio que está dentro de campo aqui. Que honra estar aqui, que honra meus amigos, que honra. Olha o Abel Ferreira aqui. O Palmeiras é o campeão, o Palmeiras é o campeão, o Palmeiras é o campeão. O Palmeiras é o campeão, o Palmeiras é o campeão, o Palmeiras é o campeão. Olha aqui meus queridos do lado da festa de jogador, olha que esse campeão aqui. O Palmeiras é o campeão, o Palmeiras é o campeão, o Palmeiras é o campeão. Se inscreva aqui no canal pra ver aquela porra, essa porra é uma conteúdo de dentro do campo, meus filhos, eu tô emocionado, cara, de verdade. Obrigado, meus filhos, vocês que... Graças a vocês, isso tudo graças a vocês. Obrigado, Senação Paulista de Futebol, NWB, Paulistão. E aí, eu rito o rato. É o rato, 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 é o rato. É o rato, 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 é o r Parece o primeiro tiro no centro, a sensação é foda. Acho que é. Tá legal? Tô gravando. Fala, é campeão. Aê, mulher! Mostra a verdade pra gente aí. É Devinho, feliz? Vambora, muito. Vou repartir. Descansar. Amanhã tem mais. Vamos juntos. Vambora. Olha lá, se liga, se liga, galera, se liga. Se liga, ó. Já apelou? Já apelou. Já apelou o fantasma. Você tá maluco? Que isso, velho? Carretilha pra trás. Pera aí. Os caras vêm aí, eles vão tirar aí depois. Ele travou o seu lado. Ele travou já. Agora é o Lauro, ele vem pra bola. Olha como ele ajeita, hein? Pra encerrar, pra encerrar. Isso aí foi qualidade. Ó, goleirão, vamos combinar certinho, hein? Pra não ficar feio no vídeo. Vou caprichar, hein? Nossa. Não, grava. Mas não dá pra negar. Grava de novo, não? Bateu. Bateu bem. O goleiro é muito bom e quis deslocar, né? É verdade. Goleiro, porra, não dá, né? Tem que deslocar, senão ele ia chegar na bola, galera. É, olha aí a habilidade, ó. A bola morre aqui, ó. Não morre, não. O que é isso aí? Praquinas e leite condensado direto da Allianz Parque. Só pode ser... Mano. Rafa... Rafael Veiga, não. Scarpa, mano. Só pode ser o Scarpa, mano. Só pode ser o Scarpa. Comeu na beira de campo, já nem esperou ir pra Orto-Holândia. Já comeu aqui. E segue o Tute lá. Segue lá. Tute Batista aqui no YouTube. Por favor, segue muito. Olha aí, galera. Até o Ferreira pra presidente, velho. Torchão os arredores aqui comemorando o título, ó. Vai de duas horas que acabou o jogo. Torchão comemorando um monte. Já no dia seguinte, aqui após o jogo, e sobe o hino, sobe o hino do Verdão, porque o Palmeiras é campeão Paulista de 2022. E que remontada espetacular, meus queridos. Primeiro jogo aí, o São Paulo ganhou de 3x1. O Palmeiras precisava fazer pelo menos dois gols pra levar pros pênaltis. 3 aí pra ser campeão direto e fez 4. 4x0 em cima do Tricolor. Que vitória do Verdão, meus queridos. Espetacular mesmo. E uma festa muito bonita da torcida. O jogo inteiro cantando. Realmente a torcida do Palmeiras ali, levou o time ali pra cima do São Paulo e conseguiu os gols também, graças a torcida. Bastante a música também. O Palmeiras é o time da virada. O Palmeiras é o time do amor. E indo pra cima, indo pra cima. Até que o Palmeiras realmente virou ali e fez a remontada espetacular e histórica em cima do São Paulo. Se você chegou até aqui nesse vídeo, muito obrigado, meu querido. Foi uma baita honra. Se inscreva no canal, deixa like e comentário se você gostou. E pô, fiquei emocionado de entrar no campo no final do jogo, galera. Emocionado mesmo. Muito obrigado aí você, meu querido de casa, que me assiste. Graças a você que eu posso estar nessas experiências entrando no campo, no pós-jogo, no pré-jogo também. E agradecer a NWB, Federação Paulista de Futebol e o arroba paulistão pelo credenciamento por essa experiência espetacular que eu tive na final. Então é isso aí. Comemore você, torcedor do Verdão, porque o Palmeiras é campeão paulista de 2022!